Muito obrigado pelo clique nesse vídeo, espero que você fique por aqui, espero que vale a pena pra você ficar por aqui Mas já agradeço por ter clicado, já entrou, já estamos conversando, não é isso? Hoje eu quero trazer um tema aqui, eu sempre recebo muitos comentários nos vídeos, mesmo sem pedir Isso é muito legal, agradeço já também, mas esse daqui eu quero pedir pra você comentar Queria saber sua opinião sobre esse tema que eu vou trazer hoje E ela é muito importante pra mim, muito importante mesmo Deixa eu te contar uma pequena história antes pra você entender esse tema Eu estava assistindo um vídeo, um dia desses, e era uma entrevista O entrevistador, deu pra perceber facilmente que era um motociclista iniciante E o entrevistado, um motociclista muito experiente Com muitos anos, muitos quilômetros rodados, muita experiência em cima de uma moto E aí foram conversando, estava uma delícia assistir o vídeo, mas ele falou uma coisa perturbadora Que eu fiquei pensando, isso acho que vai virar um tema do meu canal E eu vou querer saber o que os meus seguidores, meus inscritos, amigos do canal pensam a respeito Por isso estou fazendo esse vídeo Num determinado momento, ele deu a entender Ficou bem claro na verdade, não é que deu a entender, não foi uma indireta Foi diretamente, ele disse que havia feito a serra Corvo Branco É uma serra que eu não quero fazer Por conta de ter um trecho off-road lá, que não é minha cara É rípio, pedra solta, terra Não, eu prefiro não Gostaria muito se ela fosse asfaltada Ou quem sabe no futuro ela seja toda asfaltada o seu acesso E aí eu vou conhecer o Corvo Branco Mas ele disse que fez o Corvo Branco E agora sim, ele era um motociclista de verdade Como assim, motociclista de verdade? Aí ele foi explicando E o que ficou claro é que O motociclista que já fez Rastro da Serpente Serra da Graciosa Estrada da Graciosa O Corvo Branco Rio do Rastro Viagens internacionais aqui em volta do Brasil Nos países vizinhos Esse sim, é um motociclista de verdade Enquanto você não fizer tudo isso Você não é Um motociclista de verdade Eu achei engraçado isso Porque, não sei, na minha opinião Por isso o seu comentário é muito importante Motociclista de verdade é muito mais atitude Do que Acúmulo de quilometragem Eles ficam olhando quando a moto passa Interessante, né? Eles têm interesse na moto Eu tenho interesse na picanha E Eu não concordo com essa Com essa opinião, não Que motociclista de verdade é só quem fez Todos esses Esses lugares tão conhecidos, né? Destinos até Clichezões já Dos motociclistas Todo mundo quer fazer Eu quero fazer Inclusive eu não fiz algumas aí Quero fazer também Pelo lado turístico Por conhecer Pela viagem Pelo Pelo trajeto até Não é nem pelo destino Muitas vezes Mas O destino também tem Seu charme Eu quero fazer, por exemplo O Rio do Rastro Muito em breve Se você está assistindo esse vídeo Eu já fiz Eu vou deixar linkado aí Nos comentários Os comentários vão na descrição E no card Mas até esse Presado momento que estou gravando Eu não fiz ainda Serra do Rio do Rastro E O que você acha disso? Porque Para mim Motociclista de verdade Desde o momento que você Pega a sua habilitação De Motociclista E nem que você vai entregar Gás e água Você já é Um motociclista Você não está viajando Está trabalhando Mas você é um motociclista Sabe o motoboy Que trabalha todo dia aí Ele nem viaja com a moto Até porque ele não aguenta Ver moto no final de semana Ou no momento de descanso dele Já passa o dia inteiro Em cima de uma moto Naquele trânsito maluco Das capitais Entregando documento Comida De tudo que você imaginar Remédio Encomenda de mercado livre Ele passa horas e horas Em cima da moto No dia de semana Que no final de semana Ele nem quer saber De viajar de moto Ele vai viajar de carro De trem De a pé De qualquer coisa De carona Mas menos de moto Então esse Jamais seria Nunca alcançaria Esse patamar De motociclista De verdade Não faz sentido E esse sim Eu considero até Se fosse colocar Assim numa hierarquia E esses são os primeiros São os motociclistas De verdade Porque Tem lá Um risco tremendo Na profissão deles E Andam mesmo De moto E esses Faça sol Faça chuva Nós Motociclistas de lazer Mesmo com muitos Quilômetros Nas costas E indo Nesses lugares Marcados Aí Para Destinos De motociclistas Nossa E chover Daqui a pouco Se chover Eu viro e volto Para casa E eles não Esse pessoal Que trabalha de moto Se chover Só para ali Embaixo da árvore Coloca roupa De chuva E Pau na máquina De novo Até vá Saber que horas Porque trabalham Para caramba Muitas horas por dia Então Queria que você Deixasse aí Seu comentário Sobre isso Até mesmo você Que é mais experiente Que eu Que é um motociclista Que já fez Todos esses Destinos aí Mais conhecidos Se você se considera Por isso Um motociclista De verdade Ou você já era Antes mesmo De fazer tudo isso Você que ainda não fez Que é iniciante Está começando agora Malemar pegou Sua habilitação Ou Mesmo que já tem Habilitação faz tempo Agora comprou uma moto E está começando a viajar Conhecer Destinos aí Com a sua motoca O que você acha disso Você só vai se sentir Um motociclista De verdade Depois que tiver Acumulado Uma boa quilometragem Depois que tiver visitado Esses lugares Icônicos Emblemáticos De moto Me diz aí Por favor Eu vou adorar Ler esse comentário Esse vídeo Mais do que Mais do que nunca Eu já curto demais Isso Faz parte da minha vida Do meu dia a dia Ler os comentários Aqui do canal Me divirto Me emociono Às vezes me aborreço Mas Mais me faz bem Do que mal Tem mais gente boa Aqui Ainda bem Do que do mal Então deixa aí Seu comentário Por favor Eu vou ler Vou marcar aqui Deixo lá O meu coraçãozinho Deixo um joinha Se tiver que Recomentar Responder alguma coisa Também faço Fique à vontade Assim que acabar Esse vídeo Vai lá E deixe seu comentário Se você está vendo Na Smart TV Depois você faz isso No celular Ou no computador Mas não deixe de fazer É importante para mim Saber Eu fiquei meio chocado Na verdade Com essa máxima Desse cara Agora sim Eu sou um motociclista De verdade Sabe aqueles caras Que colecionam Um pet No colete Vai para um destino Procura um lugar Lá que vende O pet daquele lugar E manda costurar No colete Ou coloca No alforje Da moto Ou seja Em algum lugar Ele deixa uma marca Para mostrar Que ele fez Aquela estrada E eu acho Que isso não conta nada O máximo Que uma pessoa Pode conseguir Rodando Em todos Esses lugares Que eu citei aqui É ganhar Muita experiência E isso faz bem Isso é bom demais Moto quanto mais experiência Você tiver Mas também É uma faca De dois gumes Por excesso De experiência Você acaba depois Se folgando um pouco Ou seja Eu sempre digo Só morre afogado Quem sabe nadar Então é melhor Mesmo com muita experiência Tomar todo aquele cuidado Que você sabe Já Não vou nem repetir Mas você vai ganhar Muita experiência Fazendo isso Indo até esses lugares Todos aí Seja sozinho Seja em grupo Experiência é muito bom Sempre é muito bom E é o máximo Que você vai ganhar Agora o título De motociclista De verdade Ou Motociclista De brincadeira Acho que não existe Nem dá Pode ter um motociclista Inexperiente E um motociclista Mais experiente Justamente Por ter feito Todos esses roteiros Aí Você ganha Muita experiência E por você ter comprado A moto agora Recentemente Está indo ali Só na cidade vizinha Uma viajinha Mas 250 300 quilômetros No máximo Você é um iniciante E não há nada feio Em ser iniciante Aliás Todo especialista Um dia foi iniciante Não é mesmo? Será que vai entrar aqui? Não Todo especialista Teve um começo Todo especialista Apanhou Até Ganhar experiência É isso mesmo Não devemos ter vergonha De sermos iniciantes Nas coisas Pelo menos você está fazendo É melhor ser iniciante Do que alguém Que não faz nada Ou que não tenta E andar de moto É bem isso Ou você vai lá E começa um dia E vai ganhando de experiência Ou você fica com medo No sofá da sua casa Vendo os outros Andar de moto por aí E só Não vai ganhar nada mais A não ser Assistir alguns vídeos Legazinhos E não é o caso Gostoso mesmo É estar aqui De verdade E tem que começar um dia E hoje Eu digo que eu tenho Um pouquinho Um pouquinho Mas coisa nada Quase De experiência Pelos quilômetros Mesmos acumulados Então você acaba Vivenciando muita coisa Na estrada Que vai te trazendo Essa Um pouco mais de segurança Talvez Podia chamar assim Eu me sinto um pouco Mais seguro Quando eu saio Para uma viagem Viagem Eu não faço viagem longa Mas viagem Quando eu saio Para uma viagem Média Média para curta Eu saio cada vez Mais seguro No início Os primeiros KMs De qualquer viagem Curtinha Ou mais longa Eram meio Assim Esquisitos Hoje ainda são Um pouco esquisitos Mas rapidamente Passa A estrada já me acolhe Eu já me sinto seguro Por aqui E vou que vou Para qualquer lugar Aliás estou doido Para fazer uma viagem Mais longa Nossa estou doido Para ficar uma semana Viajando Pena que eu não posso No momento eu não posso Mas passou já Aquela coisa De início mesmo Reinício Eu tive moto Desde a minha adolescência Mas fiquei um tempo sem E um tempo sem Por conta de um trauma Então o que foi Um pouco pior Porque se fosse sem Porque eu não podia comprar Ainda vá lá Mas eu podia comprar Mas eu não queria E fiquei um tempão Sem pilotar Quando eu voltei Voltei bem Nossa Parece que eu tive Que recomeçar tudo de novo Mas estou aqui Depois já de Cinco Cinco anos e pouquinho Cinco anos De moto novamente Está tudo bem Eu já me sinto em casa Por aqui E cada vez que eu viajo Eu percebo Que eu acabo acumulando Um pouco mais de experiência Bom É isso Esse era o assunto Já foi Já consegui falar O que eu queria Era isso Deixa aí nos comentários O que você acha Dessa Dessa coisa que eu ouvi Que motociclistas De verdade É só quem Já foi Para todos esses Destinos Conhecidos Emblemáticos Para motociclistas Você concorda com isso Não concorda com isso Deixa aí por favor Seu comentário Um forte abraço Muito obrigado De coração Pela companhia Em mais esse vídeo E até O próximo vídeo Tchau